Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale. Chega de perder tempo andando por aí, se só Jutson Celular tem os melhores preços e as melhores marcas em celulares, tablets e acessórios. Não perca tempo nem dinheiro. Venha logo para Jutson Celular. As melhores marcas, bom atendimento, variedade e assistência técnica de primeira. Jutson Celular não tem boquinha não. Avenida Senador de Bom Câmara, Centro Açú, 3331-4326. Hospital Regional Doutor Nelson Inácio dos Santos, a cidade Açú. Aqui ontem foi palco de um crime de homicídio contra uma pessoa que estava aqui no hospital para dar segurança e ele foi vítima da insegurança. O vigilante Júnior Félix foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, provavelmente pistola, quando o indivíduo invadiu essa unidade hospitalar, já atirando tiros esses que atingiram em cheio o vigilante Júnior Félix. Os médicos que aqui se encontravam ainda tentaram reanimá-lo, não mediram esforços para salvar a vida desse pai de família. Mas, infelizmente, Júnior Félix faleceu aqui no Hospital Regional Doutor Nelson Inácio dos Santos. O crime ainda envolto em mistérios. O delegado de polícia da cidade de Açú, o doutor Tony Sidójeton Pinheiro, tem mais um crime para ser investigado e, quem sabe, elucidado.